Uma boa tarde a todos, hoje é dia de São José, 19 de março, estamos aqui na Casa de Farinha do Chico em Itabaiana com um som legal pra gente fazer um show bacana, daqui a pouquinho tá começando, show de bola, viva São José! Viver sem seu gringo, meu mamulengo Se no teatro eu não te atraso, o negro eu junto vou escarrafar, não faz sentido viver sem seu gringo, meu mamulengo Eu sou a flor do mamulengo Me apaixonei por um boneco E ele nego de se apaixonar, nego de se apaixonar, nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar, nego de se apaixonar, nego de se apaixonar E ele nego Se no teatro eu não te atraso, o negro eu junto vou escarrafar, eu não consigo viver sem seu gringo, meu mamulengo Se no teatro eu não te atraso, o negro eu junto vou escarrafar, não faz sentido viver sem seu gringo, meu mamulengo Eu sou a flor do mamulengo Eu sou a flor do mamulengo Amém. Amém.